Bem, vim aqui falar de representar. Representar pode ser fácil, pode ser difícil, mas representar normalmente é sempre difícil, porque representar algo, representar aquilo que não somos nós normalmente, e isso o que quer dizer? Quer dizer que temos de ter um trabalho sobre o texto, temos de trabalhar com as pessoas da luz, com as pessoas da imagem, representar a imagem é diferente de representar no teatro, no teatro podemos ser mais, como é que eu quero dizer, podemos movimentar-nos muito mais, podemos gritar muito mais, representar em televisão e em cinema é mais minimalista, e há marcas, há marcas de luz, se eu saísse daqui, por exemplo, já não estaria bem iluminado, ou estaria fora de imagem. Há as marcas do sítio, agora tive que olhar, mas normalmente os atores quando vão ao sítio não olham, têm uma visão periférica das coisas, eu estou a olhar para vocês, estou a ver que há ali um tripé, e aqui um fio, e aqui um refletor. representar é uma coisa extraordinária, porque no fundo é um jogo de equipa, nós temos que nos sujeitar às indicações, normalmente do realizador, que nos pede coisas que não nos são muitas vezes fáceis, porque não somos nós, é outra pessoa. Para conseguirmos isso, é preciso estudar muito o texto, ter muita atenção às palavras. Lembrem-se que um ator é um veículo da palavra, da língua, tem que lutar pela língua portuguesa, falar como deve ser, não falar incorretamente, claro que se o papel for dizer ao meu, então estás bom, estás no maior, claro que nós dizemos ao meu, estás bom, estás no maior, mas tentar sempre enriquecer a língua portuguesa, e dar aos outros qualquer coisa de cultura, e a língua é a cultura. Depois, na representação, há as pausas, temos que ter muita atenção às pausas, nunca ouviram dizer que um silêncio vale mais que mil palavras, é verdade, as pessoas não respondem automaticamente, os olhos também são muito importantes na representação, porque nós ouvimos, os olhos pensam, e depois nós respondemos. Mas para chegar a isso é preciso trabalhar muito, é preciso ler, ler poesia, ler textos em voz alta, lê-los de formas muito diferentes, muitas vezes nós, os atores, exageramos, dizemos os textos aos gritos, ou muito lentos, para chegar à forma que pretendemos. O que é que era mais? Portanto, ler, deixem-me aqui, muitas vezes, muitas vezes o que se pretende, os meios para o que se pretende não interessam, por exemplo, eu tenho que chorar, se eu não conseguir chorar, se calhar se meter água nos olhos, se colocar água nos olhos, e deixar correr umas gotas de água, e fingir muito bem, se calhar consigo coisas mais interessantes do que chorar mesmo, porque o representar não é sentir, uma pessoa leva-me apunhalada, não sente apunhalada, é fingir, e o fingir é muito interessante, é um jogo, é um jogo de equipa, é um jogo que nos pode levar onde nós quisermos. Mas lembra-se de uma coisa, tem que se trabalhar, porque o sermos nós próprios não é grande coisa, e quanto mais trabalharmos, mais soluções vamos encontrar, muitas vezes nós pensamos que um take, um take quer dizer uma vez que se filma está bem, mas se fizermos, se calhar se repetirmos isso dez vezes, ou quinze vezes, vamos encontrar uma vez que é muito mais interessante. Depois não sejam óbvios, se lhes dói a cabeça não ponham a mão, porque isso toda a gente põe a mão quando lhes dói a cabeça, tentem encontrar outras soluções para representar. E isso é que é interessante, não queiram ser iguais aos outros, façam-se tudo pela diferença. Depois, o que vos posso dizer, por exemplo, já que estamos a falar de leitura, vou-vos dar um exercício que vos pode fazer falar melhor, porque muitas vezes nós falamos e não se percebe muito bem o que nós dizemos. Ora, um ator, isso é completamente impensável, porque os atores têm que se perceber exatamente aquilo que dizem. Vocês fazem um exercício, por exemplo, têm que falar de qualquer coisa, para conseguirem uma dicção melhor, experimentem, arrancam isto na boca e tentem ler um texto muitas vezes. E vão ver que depois falam muito melhor. Sei lá, ao acordar, vocês dizem... Muitas vezes, dizem... Bom dia. Muitas vezes, dizem... Obrigado.